Hoje, então, teremos a palestra que será proferida pelo nosso companheiro Oscar Mendes. A palestra durará 19 minutos e será proferida por ele. Ele é simplesmente um rotariano de mão cheia do Rotary Clube de Iguará Águas Claras. Serviu ao Rotary em vários cargos em nível distrital. Atualmente é o coordenador da subcomissão de subsídios da Fundação Rotária do Distrito 4530. É Oscar Luiz Rabelo Mendes, natural de Belém do Pará. Aposentado do setor de telecomunicações, Telebrás, Telemar. Casado com Heloísa Cardoso da Silva, que é associada do Rotary Clube de Iguará Águas Claras. Possui dois filhos e quatro netas. É associado ao representativo do Rotary Clube de Iguará Águas Claras, admitido em outubro de 2003. Presidente 2020-2021 do Rotary Clube de Iguará Águas Claras. Coordenador da subcomissão de subsídios 2021-2022. E vários e vários cargos no clube e no distrito. Com a palavra, então, nosso palestrante de hoje, o Oscar Mendes. Que nos falará por 19 minutos. Obrigado, companheiro Bento. Meu, boa tarde a todos. Inicialmente, agradeço o convite do nosso governador Francisco Filatti, que hoje é secretário executivo e está conduzindo hoje a reunião. Também é o presidente da nossa comissão distrital da Fundação Rotária. Vou falar aos companheiros, convidados aqui presentes na reunião, sobre o tema O Meu Projeto com a Fundação Rotária. Temos aí 19 minutos para falar sobre esse tema, que é bastante extenso. Mas inicio informando o seguinte, que o Distrito 4.030, por meio das contribuições dos rotarianos e das empresas, via BTRF, de 2010 a 2011, foi o ano da gestão do governador do autônomo, até 2020 e 2021, da governadora Vera Ávila, já doaram 988 mil dólares para o fundo anual. e 324 mil dólares para o Projeto Mundial de Erradicação da Polio. Nesse mesmo período, 20 mil dólares foram doados para outros fundos, que foram direcionados para os projetos do clubes aprovados pela Fundação Rotária. Em 2013, a Fundação Rotária implantou uma nova estrutura de financiamento de projetos, denominado de Plano Visão do Tem Futuro. O modelo veio para simplificar os programas da Fundação e reduzir o tempo de processamento do pedido de subsídio. Realmente foi um processo que veio ajudar bastante na solicitação de financiamento. A partir da implantação desse plano, a Fundação Rotária ofereceu, já começou a oferecer a nós, rotarianos, os subsídios distritais e os subsídios globais para o financiamento de projetos humanitários, bolsas de estudo e de formação de equipes profissionais. Falando um pouco sobre o nosso subsídio distrital. Os subsídios distritais financiam atividades menores e mais curtas, que atendem às necessidades das comunidades locais e também internacionais. podemos utilizar esse tipo de subsídio para financiar diversos projetos e atividades dos clubes e também do distrito. Sinto, nesse momento, essas atividades. Financiamento de projetos humanitários, bolsa de estudos, programas pró-juventude, incluindo aí intercâmbio de jovens, ILA, Rotarate, Interate, as equipes de formação profissional, custos associados à realização de avaliações da comunidade. Então, aqueles projetos que são financiados principalmente pelos subsídios globais, que precisam identificar essas necessidades, através desse recurso podemos usar para fazer essa avaliação. E também podemos utilizar esse financiamento para as pequenas construções e reformas. No nosso distrito, o subsídio distrital, que tem sido solicitado pelos clubes, basicamente está direcionado, basicamente, os projetos humanitários, na sua maioria, na área da educação e saúde, e também, às vezes, desenvolvimento econômico. Como é feito esse processo? Os clubes enviam o seu pedido de subsídio ao distrito, que administra e distribui os fundos. Além dos requisitos definidos pela própria Fundação Rotária, o distrito também pode incluir os requisitos como forma de envio dessa documentação e prazos. Para de 2013, 2014, quando começou realmente essa nova estrutura, até hoje, o distrito já destinou R$ 199 mil dólares do seu FEDUC, que é o Fundo Distrital de Utilização Controlada, para financiar 218 projetos. Uma média de R$ 912 por projeto. E, como eu falei anteriormente, a maioria desses recursos foram aplicados em projetos na área da educação e saúde. Alguns projetos que foram executados nesse período tiveram seus investimentos complementados com recursos próprios ou até de parceiro. Um exemplo, às vezes, é um projeto... Também tinha um clube aqui, que era o Goiânia-Nanguera, às vezes, fazia projetos de R$ 20 mil, quase R$ 3 mil, R$ 4 mil, recebia R$ 1 mil de subsídio. E o restante do projeto, o clube entrava com uma parcela, às vezes, os parceiros, e fazia toda a parte de financiamento. Mas a maioria, basicamente, usa somente o financiamento, somente o subsídio. Como é que vem, como é custeado aí, qual é a fonte desse subsídio distrital? É utilizado até 50% do nosso FEDUC, recebido no ano rotário. É calculada com base na quantia do fundo gerado a partir da doação do fundo anual do distrito, três anos antes, incluindo aí, nesses casos, ganho do fundo de dotação. Então, o que nós vamos receber esse ano, que é no valor já fixado pela Fundação Rotária, de R$ 18.994, ele é 50% das contribuições de 2018-19. Então, todas as nossas contribuições ao fundo anual em 2018-19, depois de três anos, 50% retorna ao distrito, através do FEDUC, e desses 50% que retorna, nós podemos usar metade dele para projetos de subsídios distritais. Esse é o mecanismo que se usa aí para o financiamento desses projetos. Com relação aos subsídios globais, eles podem financiar projetos humanitários, bolsa de estudos acadêmicos a nível de graduação, e também as equipes de formação profissional. Os clubes distritos, eles podem criar seus próprios projetos de subsídios globais, em uma das sete áreas de enfoque, que são promoção da paz, combate à doença, água limpa e saneamento, saúde de mães e filhos, apoio à educação, desenvolvimento econômico, e proteção ao meio ambiente. Essa é a mais nova área de enfoque, que foi implantada, definida pela Fundação Rotária. Os subsídios globais, eles são financiados pela Fundação Rotária por meio do Fundo Mundial. E o orçamento mínimo do projeto, do subsídio, é de 30 mil dólares. Esse é o valor mínimo. E o Fundo Mundial fornece, no máximo, 400 mil dólares. Para financiamento do projeto, os parceiros podem usar uma combinação do FEDUC, do distrito, dinheiro ou doações direcionadas. Então, quando você tem um projeto de subsídio global, nas fontes de financiamento, você teria lá, por exemplo, o FEDUC, do distrito, uma parte de dinheiro que pode ser o clube fazendo essa participação e algumas doações que são direcionadas para o projeto. A partir agora desse ano, 1º de julho de 2021, essa equiparação do FEDUC, que eu citei no parágrafo anterior, na participação do financiamento, o Fundo Mundial faz uma equiparação de 80%. Então, a cada 1 dólar do nosso FEDUC, direcionado a esse projeto, 0,80 dólares, o Fundo Mundial entra com esse recurso. Antes, era 100%. A cada 1 dólar, 1 dólar. Agora não. 1 dólar, 0,80 cento de dólares para a equiparação do Fundo Mundial. E toda a contribuição em dinheiro a um projeto, ele deve incluir um adicional de 5%, que é para cobrir despesa administrativa e processamento. E também toda essa participação em dinheiro não tem equiparação do Fundo Mundial. Então, só relembrando. O FEDUC tem uma equiparação do Fundo Mundial, 80%. Quando tem uma contribuição, ou melhor, uma participação em dinheiro no financiamento do projeto, o Fundo Mundial não entra equiparando no projeto. É obrigatório também, num projeto de subsídio global, a participação de um parceiro internacional. E essa participação é, no mínimo, 15% do valor total do financiamento do projeto. Antigamente, se chegava ali em torno de 30%, mas agora é somente 15%, o que veio facilitar muito na captação de recursos. Uma outra informação, logicamente, depois que o projeto é aprovado, esse valor do subsídio não pode ser alterado por nenhum motivo. E também, uma outra condição, é que somente os clubes e distritos, qualificados pela Fundação, podem solicitar um subsídio global. e essa qualificação dos clubes, ela é gerenciada pelo distrito, ou através do seminário de gerenciamento de fundos, de forma presencial, mas também existe uma opção de fazer o curso online na Central de Aprendizagem, do Mãe Roda. Então, nós teríamos aí essas duas opções para que o clube seja qualificado a receber um subsídio global. Falando um pouco sobre a construção do projeto com a comunidade, eu destaco aqui dois pontos. Primeiro, conheça a comunidade. até tem uma coleta que o palestrante falou, entre na comunidade. E o segundo, com a comunidade, identifique o problema, encontre a solução e solucione o problema. Então, tem que ser na comunidade, nós não podemos, nós, dentro do nosso do nosso clube, achar que aquela comunidade precisa resolver algum problema, acha que está com aquele problema e já encontrar a solução. Não. Quem vai dizer isso é a comunidade. E existe toda uma documentação, um roteiro de como fazer isso. a comunidade tem que sentir que o projeto é dela, não é do clube. Então, ela tem que mostrar, né, o problema e encontrar em conjunto com o clube, com os associados, a solução para esse problema. E como é que nós vamos conseguir os parceiros internacionais para o financiamento do projeto? Podemos fazer de início, que é interessante, a gente fazer um resumo desse projeto, né, incluindo as fotos de solução do problema e apresentar, né, para vários parceiros aí, né, que possam ajudar, né, nesse financiamento. Podemos usar também nossos contactos, né, de associados, de dirigentes. Eu me lembro que nós fizemos aqui no outro clube do Guaraguas Claro, um projeto que nós tivemos um apoio muito grande do governador Chico, através de um contato com outro associado lá da China, não sei se o governador Chico se lembra, né, desse fato. projeto, tá, então, para conseguir esse espaço realmente internacional, nós podemos contar aí com o nosso dirigente. Outra solução é participar das feiras de projetos, né, o Rotary proporciona também esse evento, né, então, é interessante você colocar o seu projeto, divulgar o seu projeto para que possamos aí conseguir esse recurso. O pedido, o pedido, o pedido do subsídio global insucedido, ele deve descrever claramente, atender as necessidades da comunidade, está alinhada a uma das áreas de enfoque, isso é obrigatório, envolver ativamente os rotarianos e principalmente os membros da comunidade, ter um impacto duradouro e sustentável, ter metas mensuráveis, e atender o requisito de qualificação, né, contido principalmente no documento que é o Termos e Condições de Subsídios Distritais e Globais. Basicamente, obrigatório a leitura desse documento. E como nós podemos solicitar o subsídio? Todo pedido, todo processo, tudo é feito pela central de subsídio, numa rota, tá, tudo é feito por lá. E sobre a pressão de contas, depois que o projeto é aprovado, o recurso liberado, né, e concluído, o primeiro relatório que nós chamamos pode ser o intermediário, deve ser enviado dentro de um prazo de 12 meses, né, a fundação rotária, e o relatório final desse projeto, dois meses após a conclusão. Importante é guardar toda a documentação, né, desde o projeto, o levantamento da necessidade, nota fiscal, registrado, bancário, pelo menos cinco anos. E você também pode contar aí na elaboração do projeto, né, do nosso pessoal, né, ex-pocista, pessoal do CADRE, que é uma equipe de técnico, né, e outras especialistas na área. só para concluir, ainda tenho aqui uns 20 segundos, nos últimos dois, três anos, nós tivemos projetos aprovados sobre os idios globais, né, pela Fundação Rotária, entre eles o do Brasil da Leste, com a questão de equipamento de imagem, aproximadamente 86 mil dólares, o projeto de Campos Belo, foi a aquisição de uma UTI móvel de 38 mil dólares, Taguatinga recentemente, né, fornecendo filtros de barro para a comunidade aqui de Santa Luzia, 40 mil dólares de investimento, e por último agora, que está em andamento, né, que é o do Rotary Cru de Goiânia, o Flamboiã, que também é uma questão de aparelho para exame, né, um valor de 115 mil dólares, então você vê aqui nesses projetos agora recentes, né, que todas as nossas contribuições para o fundo anual, né, ele retorna, né, é só precisar fazer projetos, esse recurso retorna para atender a nossa comunidade, tá, então é isso que eu tenho para passar para vocês, toda essa documentação, estudo, tá numa e outra, tá, você entrar lá na central de subsídio, tá tudo lá, informação, muito mais detalhe, tá, e agradecer aí vocês aí, pelos 19 minutos aí, né, que foi disponibilizado, para falar aí sobre esses dois subsídios, né, distritais, globais, para os companheiros aí, convidados, muito obrigado aí. Obrigado, companheiro. Palavra com o presidente exercício, companheiro Chico Chilapas. Então, agora vem os nossos agradecimentos ao nosso querido Oscar, que é um baita de um cara, uma cabeça boa, ele já não tem mais cabelo, mas, acima de tudo, a mente dele é fantástica, e aqui vai nosso certificado, onde diz Rotary Club Brasília, 5 de dezembro, de 4.530, do Rotary International, que se reúne às quintas-feiras nas instalações da UPS, faculdades integradas ou no formato virtual, por meio da internet, prima, por convidar pessoas ilustres, que tragam momentos de interesse, e certifica que Oscar Mendes desenvolveu com maestria e competência o tema O Meu Projeto com a Fundação Rotária no dia 28 de outubro de 2020, assinado pelo nosso presidente Gilmar dos Santos Marques. Palavra é sua para finalizar seus comentários, nosso companheiro Oscar. Eu quero agradecer a todos e também o clube por disponibilizar e ter me convidado para fazer essa palestra. O assunto é bem extenso, mas a documentação hoje disponibilizada pela Fundação Rotária é fantástica. dentro da identificação da necessidade, está lá todo o roteiro, está tudo escrito, o que pode, o que não pode fazer, o que eu posso financiar, o que eu não posso financiar. é incrível, eu considero hoje a nossa organização em termos de uma biblioteca, está tudo escrito, logicamente, que às vezes um detalhe e o outro, mas hoje para você fazer um projeto, você pegar lá essa documentação, o roteiro do início ao fim até a conclusão realmente do projeto, está tudo escrito lá, com nível de detalhe impressionante. Então, é questão de acessar a central de subsídio e fazer uma leitura antes mesmo de iniciar um projeto, fazer uma leitura completa dessa documentação. Então, meu, muito obrigado pelo convite e que todes fiquem com de opção.